É uma marca centenária, já está no Brasil há bastante tempo, mas muita gente ainda não conhece. Então, chegou a hora de saber um pouco mais sobre a New Balance. Então, roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos conversando com as marcas. Hoje, chegou a hora de falar com uma marca americana também, mas, como eu disse, algumas pessoas ainda não conhecem, não sabem de que se trata essa marca aqui, ó. Quando você vê esse Nzinho, você identifica quem é? Pois é, meus amigos, hoje é a hora de falar com a New Balance. Com vocês, então, quem mais entende sobre o New Balance, inclusive, que eu conheço, manda muito bem, estou aqui com alguns modelos na mesa. Mari Pires, é com você, pode ficar à vontade, se apresente. Quem é você da New Balance? É você que manda aprender e soltar lá? Conta um pouquinho pra gente de você e um pouco da história da marca, que é centenária aqui no Brasil. Apesar de muitas pessoas não conhecerem, é uma marca centenária e está há quanto tempo aqui já com a gente? Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer, Silvio, pelo convite de estar aqui no programa Quilometragem. A gente já se conhece há um tempo, a gente já treinou junto, sempre se vê. E estou muito feliz aqui de estar no programa hoje. Meu nome é Mariana Pires, eu sou corredora amadora. Eu trabalho hoje na New Balance, mas eu tenho 10 anos de mercado esportivo. Eu sou gerente de marketing na New Balance. E hoje o Silvio me convidou pra gente falar um pouquinho da marca, né? Pra quem não conhece a New Balance, a New Balance é uma marca americana, centenária. Ela foi fundada em 1906. Curiosamente, no mesmo ano da Mizuno, que foi a outra marca esportiva que eu também trabalhei aí bastante tempo por sete anos. Por um imigrante, a sede é em Boston, né? O William Riley. E ele fundou essa empresa que, na verdade, inicialmente ela produzia suportes de arcos pra pé durante a Revolução Industrial. Então, as pessoas ficavam muito tempo em pé e ele criou esse suporte de arco, baseado muito nos três pontos inspirados no pé do galo. E por muitos anos ele produziu aí esse suporte de arco pra pé. Em 1938, foi criado o primeiro tênis da New Balance. Foram muitos anos depois. E o primeiro tênis da New Balance foi um tênis de corrida. Então, diferente de outras marcas que nasceram em outros esportes, a New Balance, ela tem o DNA 100% de corrida. Nos anos 60, foi, né? Anos 60, 70, foi quando lá nos Estados Unidos a New Balance foi uma referência, né? De corrida, né? Atingiu o seu ápice ali de conhecimento, enfim. E atuação. E aqui no Brasil, tem alguns corredores aí mais antigos. Lembra muito da marca nos anos 80, aí quando começou aquele boom do Cooper, né? Então, o pessoal usava bastante New Balance, tinha bastante New Balance aqui no Brasil. Nos anos 90, aqui no Brasil, teve um fenômeno, assim, muito doido. Não sei se tanto aí no Rio de Janeiro, mas acho que nas cidades aí mais urbanas, nos grandes centros urbanos, tinha aquele estigma, né? O uniforme do adolescente, entre aspas, playboy, que era o tênis New Balance, né? O cinza no pé, podia ser o 574, ou 1600, ou 1500. Aí ele usava, né? A calça Leves e a polinho da Ralph Lauren. Então, por muitos, né? Por muitos anos aí, ao longo dos anos 90, a turma aí usava muito a New Balance. E ficou muito marcado, né? Com essa categoria de lifestyle, né? De casual. Muitas pessoas não conheciam a nossa coleção de running. E todo mundo lembrava do casual. Só que esses tênis que a gente usa na linha casual, e todos esses dos anos 90, foram tênis de running lá de trás. Então, é muito doido a gente ver um tênis com aquele EVA tão rudimentar, né? Que pra você usar no dia a dia, né? Tem todo o estilo e tal. As pessoas lá atrás usavam pra correr. Hoje a tecnologia avançou muito, né? E a gente tem outras tecnologias, que eu vou falar mais pra frente. Mas a gente trabalha, são as duas principais categorias aí da marca. E muito curioso que há uns, sei lá, uns quatro anos atrás, acho que foi nos últimos três anos, e de fato combinou aí com a minha entrada na New Balance, foi quando a gente começou a mirar um pouco mais no running, focar mais na categoria de corrida. Eu também, quando eu não estava na marca ainda, eu não considerava a New Balance como uma marca forte no segmento de corrida. Mas o mercado esportivo e principalmente de corrida, ele é muito cíclico, né? As marcas é a dança da cadeira das marcas, né? Elas vão e vêm. Então, a New Balance, que até então não era tão conhecida, tinha algumas iniciativas, tinha um patrocínio de alguns atletas, realizava algumas provas de rua. A gente resolveu focar aí grande parte aí do investimento da marca, globalmente falando, e também localmente aqui no Brasil. E a gente vem crescendo aí ano a ano, né? A galope, né? Dois dígitos aí de crescimento, não só na marca, mas muito mais ainda na categoria de running. E vai muito de encontro com o novo posicionamento que a marca inaugurou há uns três anos e meio atrás, né? Então, há quatro anos atrás, teve uma consultoria dentro da New Balance, e eles reposicionaram a marca com o posicionamento de Fearless Independent. Então, a marca, ela celebra muito essa independência dela, né? A gente faz as coisas do nosso jeito único de ser, então, muitos tênis ainda com nomes de números, né? Que às vezes é difícil decorar. A marca, ela tem, possui fábricas próprias, um pouco mais tocada com o lifestyle, mas tem uma fábrica em Boston, onde tem o laboratório de pesquisa e desenvolvimento das tecnologias de corrida. A gente usa equipamentos do MIT, de Harvard, que estão ali do lado. Então, é a única marca esportiva do mercado que possui fábricas próprias, né? Nos Estados Unidos e uma em Flimby, que fica na Inglaterra. E, claro, é importante ressaltar que grande parte da nossa coleção é produzida na Ásia também, mas a gente tem esse diferencial de ter essas fábricas próprias, que aí, durante a pandemia, a gente também transformou a fábrica de tênis em uma grande fábrica de produção de máscaras, né? Para os médicos. Enfim, a gente inaugurou esse posicionamento e focou demais na categoria de Run. Então, quando a gente trouxe à tona esse novo posicionamento, a New Balance, ela reprogramou também toda a sua meta, o seu objetivo. Então, o objetivo global da New Balance é ela ser a terceira marca esportiva do mercado. Então, o primeiro lugar está com a Nike, o segundo lugar com a Adidas. E esse terceiro lugar, ele varia, né? Ele está um embolado, digamos assim, né? Das marcas, Under Armour, a Puma, a própria New Balance, a Skechers. Obviamente que, dependendo do país, né? Tem as suas nuances, né? Suas diferenças. Mas, globalmente falando, né? Todas essas marcas, elas estão muito misturadas aí, que faturam na casa entre 4 e 5 bilhões de dólares. E a gente definiu, né? A gente quer descolar dessas outras marcas. A gente quer atingir 7 bilhões até 2023. O que, agora, né? Nesse cenário pós-pandemia, pode ser que a gente tenha que revisar alguns objetivos. E eu acho que, Silvio, ao longo da nossa conversa, muitas das coisas que eu vou te falar foram planejamentos e metas que a gente definiu, né? Antes da pandemia, mas que, infelizmente, com toda essa mudança aí, o mundo mudou. Com esse novo normal, a gente está revisando. E, obviamente, como muitas empresas estão revisando aí os seus respectivos planejamentos. Mas a intenção é a gente ganhar essa posição, né? Se consolidar nessa posição de terceira marca esportiva. E um dos pilares é a corrida, né? É o running. Então, faz parte do DNA da marca. É uma categoria extremamente importante, extremamente relevante para o mercado esportivo. Acho que nos objetivos de todas as marcas esportivas estar ali, né? Conquistar o mercado running, ser número um no running. Porque é um dos esportes que mais crescem. E falando em tênis, até em roupas, né? As pessoas praticam muita corrida. É um esporte que não tem amarras, né? Você precisa ter uma roupa, né? Minimamente uma roupa mais técnica, sei lá, um dry. E um tênis para você começar a correr. Você não precisa pagar mensalidade de academia nem nada. Então, e também os tênis, eles podem ser usados, né? É onde mais acontecem as inovações, né? Em termos de tecnologia. E os tênis podem ser usados não só para a prática da corrida em si, mas a academia. Muitas pessoas também acabam usando como casual no dia a dia. Então, a corrida é muito importante. E não só as iniciativas que a gente tem aqui no Brasil, mas também até para materializar mesmo, né? Esse objetivo da primeira marca aí no segmento de running. foi, de fato, quando a gente assinou o patrocínio das maratonas major, major marathons de Nova York e de Londres. Então, Nova York é a primeira que aconteceu em 2017. E eu tive a felicidade de acompanhar todas que aconteceram desde que eu entrei na marca, desde que a gente assinou. E Londres é a primeira que aconteceu em 2018. E, enfim, esse ano aqui a gente já teve a infeliz notícia aí que cancelamos a maratona de Nova York, que saiu na quarta-feira passada. Sensato, né? Não tem como. É uma maratona global, é muita gente do mundo inteiro. Ainda está muito incerta a questão da vacina. E o mercado de corridas ainda vai sofrer um pouco, né? Estamos tentando nos adaptar a esse novo cenário. Mas, de fato, até a vacina, a gente ainda vai ficar com algumas restrições, não só na corrida, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. E de Londres, né? Muitas pessoas têm perguntado. A prova era para ter acontecido em abril. Ela foi postergada para a Sulíngua, né? 4 de outubro. 4 de outubro também está aí, né? Os dias passam muito rápido. E ultimamente está passando mais rápido ainda. Mas ainda está se conversando. Não se sabe se a maratona de Londres vai acontecer no formato como rolou Tóquio, no começo do ano, que foi somente pré-elite. Ou, sei lá, se algum milagre acontecer até lá. Enfim, a maratona vai acontecer. Tem um peso aí da caridade, né? Londres é uma das provas das majors mais difíceis de você conseguir a inscrição. Porque ela é uma prova que acaba sendo muito voltada aí à Inglaterra. E tem um viés de caridade, de doação muito grande. Então, outros assuntos aí estão envolvidos na maratona. Então, por isso que estamos ainda acompanhando as notícias e vamos ver o que vai dar. A Mara está falando das provas internacionais. E, inclusive, a New Balance quer. Se você não ligou aí com a minha pessoa, é só olhar no uniforme do Liverpool. Inclusive, encerrando o contrato agora. Mas, ó, o Liverpool foi campeão da Champions League. Foi campeão do Mundial da FIFA. E, recentemente, campeão lá da Inglaterra. Um campeonato dificílimo. E também, Mari, tem as provas aqui no Brasil. Como é que foi pra marca passar a apoiar a Indomit no mundo trail. E, além das provas proprietárias da marca, eu já corri duas vezes como Pacer aqui no Rio, que é a New Balance 15K Series, que tinha várias cidades. Passou também a ter a versão em 30K, que é uma distância que a gente não vê em provas por aí. E, além também, passou a patrocinar a Maratona de Porto Alegre. Fala pra gente um pouco das provas e como é que é esse cenário pra vocês. Bom, no início do ano 2020, de fato, foi um ano que começou a ser planejado com bastante antecedência. Acho que, mais ou menos, em maio, junho do ano passado, a gente já estava falando desse ano. E a gente tinha planos muito ambiciosos pra esse ano. Ia ser um ano que a gente, de fato, ia arrebentar. Principalmente aí no running. Mas a gente agora está tendo que repensar e rever. Estamos nesse momento aí de rever muitas coisas, né? Mas, assim, o que eu posso te dizer, antes da quarentena, a gente tinha planejado fazer a 15K em quatro cidades. Inclusive, a primeira delas a gente teve que cancelar com duas semanas de antecedência, que ia ser a etapa de Brasília, que ia acontecer em março. Foi um pouquinho antes da quarentena mesmo. E a etapa de São Paulo ia ter a versão de 30K. O insight, até, dessa 30K, todas as 15K a gente faz o múltiplo das distâncias, né? Então, 15 é a principal. A gente tinha 7,5. E a gente falou, por que não ter 30K? Fizemos estudos de mercado. Não tem nenhuma prova, né? Que tinha essa distância. E, querendo ou não, é uma distância que as pessoas usam como longão pra treino de uma maratona. A gente estudou também o calendário dessas quatro cidades, onde a gente ia ter a prova. E estudamos também, principalmente, a de São Paulo. E a gente colocou, né, a prova pensando mesmo que ela seja um treino aí. A 15K, como um todo, um treino pra uma meia, pra uma maratona e a 30K, o longão aí de uma maratona. Era pra acontecer agora, neste fim de semana, domingo. Mas, infelizmente, a gente vai prossegar. Não se sabe ainda se a gente vai fazer uma versão virtual, se a gente vai postergar pra 2021, todas as 15K. E, assim, um pouco do que a gente anda vivendo, né, durante a quarentena, é que a gente tá vivendo um dia após o outro. Então, desde que começou, muitas coisas evoluíram. A cada dia, o cenário pode mudar, tem novidades. Então, é difícil a gente... É difícil a gente também planejar com muita antecedência algumas coisas que ainda vão acontecer nesse ano, principalmente no ano que vem, porque o cenário também tá muito adverso, né, e muito instável. Então, a gente tá falando de abrir um pouco, algumas cidades abriram e depois voltaram atrás. Então, a gente tá navegando, então, eu não tenho uma resposta aí fechada, né, pra nossa 15K, como é que vai ser aí o modelo, como que a gente vai operar até o final do ano. Divulgamos também a Indomity, o patrocínio da Indomity, prova de trail. A primeira que aconteceu, se eu não me engano, foi 14 de março, foi bem antes da quarentena, foi, assim, na linha T, né, entre a quarentena, e aconteceu lá no baú. A vantagem da prova de trail é que é uma prova que não tem aglomeração, você tá ali no meio da natureza, então, né, a contaminação é um pouco mais difícil, né, enfim, a situação é bem diferente do que uma prova de rua. Mas, enfim, a gente conseguiu as autorizações, né, na época, a pandemia tava ali no comecinho, então, a gente realizou. E tem uma outra prova, agora não me lembro a data, se era outubro ou novembro, que é a etapa de bombinhas que foi divulgada, as inscrições estão abertas, e também estamos acompanhando se ela vai rolar ou não. Outras duas etapas do Indomity foram canceladas, que seria no Paraná e Gramado, que era a grande novidade, que ia ter uma ultra de 100k, elas foram canceladas para 2020 e provavelmente postergadas para 2021. Ficamos muito felizes também em fecharmos, né, o patrocínio com a Maratona de Porto Alegre, conhecida como a Maratona mais rápida, né, do Brasil. Todo mundo que quer um índice aí para Boston ou outras grandes maratonas, né, globais, coloca como prova-alvo, né, a Maratona de Porto Alegre, que de fato ela é uma maratona plana, fria, e muitas pessoas, né, atingem o RP. E a prova foi postergada para dia 8 de novembro, mas também a gente está aqui acompanhando, não sabemos também se a New Balance vai entrar ou não dentro dessa prova em 2020. Muito provavelmente a gente entre a partir de 2021. Estamos revisando todos os nossos planos e, né, estamos seguindo, estamos seguindo também, né, muito direcionamento da marca global aí com relação aos cuidados, com relação aos corredores, né, para a gente não deixar os corredores e os nossos consumidores em risco. Uma outra iniciativa também que aí junta um pouco a corrida e também uma parte aí mais social da New Balance, a gente anunciou também que teríamos a milha urbana, é uma franquia aí da... que começou na Argentina e essa milha é realizada em sete países aqui na América Latina. A gente ia fazer uma prova de rua, há uns dois anos atrás a gente realizou uma prova dentro de um clube aqui em São Paulo, dentro de uma pista de atletismo e a nossa intenção é a gente atingir mais pessoas, mais corredores e também trazer essa experiência de uma milha na rua. Essa corrida, ela se tornou virtual, então a gente estava no meio da quarentena e as pessoas que conseguiam correr na garagem ou tinham um quintal aí um pouco maior, foi um desafio para elas correrem uma milha, né, que é aproximadamente aí 1.6 quilômetros. a gente fez um clube no Strava, né, um challenge no Strava, já a pessoa se registrava e participaram em torno aí de 4 mil pessoas e a cada participante a New Balance doou 5 dólares para a Cruz Vermelha Internacional aí para luta aí contra, né, o combate à Covid-19. Então, uma das nossas provas ela já aconteceu aí de forma virtual e estamos aguardando aí o cenário desse ano para ver se a gente vai conseguir aí cruzar um pórtico de chegada ou se a gente vai ter que postergar todos os nossos treinos, todos os nossos sonhos, os treinos não, mas, né, todos os nossos sonhos para 2021. A Mari falou da milha urbana, inclusive, quem acompanha os vídeos no canal viu que eu falei sobre a milha urbana aqui logo antes de ser lançada, eu participei da milha urbana de forma virtual, se fosse em São Paulo, não poderia participar, acho que a data não ia dar e foi uma das iniciativas muito bacanas porque rolou essa situação de fazer a doação. Claro que todas as marcas, todo mundo foi afetado. Nesse meio termo, o que que vocês viram de que a marca foi afetada com relação a lançamentos e o que que vocês fizeram? Eu sei algumas coisas que vocês fizeram, mas a galera de repente não sabe. Quais foram algumas iniciativas interessantíssimas e muito boas que a marca fez durante esse momento aí da pandemia? Bom, logo que começou a pandemia, muitas marcas elas mudaram seus negócios, né, e todos acho que se uniram com um objetivo em comum na luta aí contra a Covid-19 e uma das primeiras iniciativas da New Balance foi que eu mencionei que a gente tem fábrica, né, lá em Boston, lá nos Estados Unidos, então a gente parou completamente a linha de produção de tênis e a gente desenvolveu uma máscara naquele estilo N95, né, que é mais segura até para os médicos e fizemos uma grande doação aí, produzimos e doamos para os médicos lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente também replicou essa ação da New Balance com doação de máscaras, então a gente traz aí, nossa coleção é um misto, né, de produtos importados e produção nacional, então a gente tem, né, produz em fábricas no Rio Grande do Sul e no Ceará, então a gente fez doações de máscaras, fez estilo de tênis para essas fábricas, ao contrário das fábricas lá nos Estados Unidos, elas não são nossas, né, elas produzem também de outras marcas, mas a gente também quis ajudar essas comunidades aí, a gente vê que às vezes estão, os esforços estão muito concentrados aí no Eixo Rio-São Paulo, mas a gente também quis ajudar essas comunidades que de uma forma, né, indireta ou muito direta estão trabalhando aí junto com a gente. Na sequência, a gente tem vários atletas aí patrocinados globalmente, não só no running, tênis, basquete, futebol, que a própria Sadi Mané que ganhou o Liverpool aí, a Premier League, ele é patrocinado da New Balance, então eles se juntaram e fizeram uma doação aí no valor de um milhão de dólares para também luta contra a COVID, em seguida a própria New Balance também doou no valor de um milhão de dólares tênis, né, foram tênis nesse montante de um milhão para os médicos que estão na linha de frente, né, em combate a COVID-19 e a gente vem acompanhando também e aí acho que isso é assim, né, não só essas iniciativas pontuais que aconteceram ao longo aí da pandemia, né, na luta aí ao combate a COVID, a New Balance ela tem, né, uma ONG que chama a NB Foundation que foi através dela, né, que todas essas doações aconteceram, eles deixam isso muito bem separado, né, apesar de ser uma linha tênue, né, ter a New Balance e a NB Foundation até mesmo para não ter nenhuma, como que eu posso dizer, alguma confusão, né, de oportunidade com oportunismo, né, é claro que todo mundo se uniu e todo mundo começou a ajudar, mas assim, o consumidor não é bobo, né, as marcas também tem que não só aproveitar a oportunidade e ajudar, mas não ser de fato oportunistas, de repente ter uma ação pontual ali e depois não fazer mais nenhuma doação, não fazer nada mais, né, então a gente sempre teve uma grande preocupação em ter essa idoneidade e em ter esse comprometimento aí com relação ao consumidor, né, e muito do que a gente está vendo aí que tem acontecido, né, na pandemia, acho que está todo mundo muito ligado nas redes sociais, até mesmo porque está todo mundo dentro de casa e a gente tem percebido aí também um movimento muito grande por parte do consumidor, né, de cobrar, né, a posição das marcas, não só com relação à pandemia, mas também outros posicionamentos, né, e foi muito legal que a Anibalas tem se posicionado muito em dois temas também bastante relevantes que tem acontecido, né, não só o combate ao racismo, que a Anibalas também se pronunciou aí nos seus canais, e também agora, né, junho, estamos no último dia do mês, mas junho no Pride, lançamos também lá nos Estados Unidos uma coleção aí, Pride, né, do LGBTQIA+. A gente está falando aí de alguns atletas, a iniciativa é muito interessante, nesse momento a gente viu muitas iniciativas para todos os lados, e aqui no Brasil temos alguns atletas apoiados pela marca, a gente conhece aí quando a gente fala, por exemplo, dentro do triatlo, a gente fala do Igor Amorelli. Temos algumas assessorias também apoiadas pela marca, como é que funciona, e também como é que funciona a operação aqui no Brasil. A gente vê grandes centros que têm loja própria, alguns lugares você, ah, algumas pessoas falam, eu não consigo comprar o tenho, é uma grande loja que você consegue comprar via site. Como é que funciona a operação da marca aqui no Brasil, e essa questão com os atletas aqui nacionais? Sobre a New Balance aqui no Brasil, a gente já teve o escritório da New Balance vindo diretamente, e hoje a gente opera com outro formato. Hoje, quem detém a licença de distribuição e comercialização da marca New Balance é o Grupo Ash, é um grupo familiar que ele tem não só a New Balance, que é a principal marca, mas tem outras marcas, que é a Diesel, que é a Kipling, a Jansport, o UGG, está trazendo a UGG também para o Brasil, e a gente está no Grupo Ash, dentro do Grupo Ash desde 2009, então, estamos aí celebrando quase 11 anos de distribuição, e o legal é que o trabalho não só da New Balance, como também do Grupo Ash, a gente acredita muito nesse crescimento sustentável, nesse crescimento gradual, e a gente também não acredita num pico para depois, de repente, vir uma queda em igual proporção. Então, ao longo desses anos, a gente veio construindo muito a nossa marca, no início, ela estava, de fato, muito focada no lifestyle, o posicionamento global da marca ainda é muito no lifestyle, está mudando, até pela entrada em outros esportes, como eu falei lá no começo da nossa conversa, a gente quer se consolidar como terceira marca esportiva, então, a gente tem que estar em vários esportes, a New Balance não estava até então no futebol, o Liverpool era um dos principais patrocínios, entramos no basquete também, no ano passado, e tivemos a sorte também do nosso único atleta até então, que foi o Kawhi Leonard, que foi o grande MVP da temporada da NBA, e também jogava no Toronto, que foi o grande vencedor, fronteiros aí de Sniper, da marca, que deu uma grande visibilidade para a gente, e aqui no Brasil a gente começou, voltando, a gente começou muito forte no lifestyle e vem construindo o running como uma outra categoria, há uns 3, 4 anos atrás, para a gente crescer bastante, hoje a gente tem 24 lojas, dentre lojas que a gente chama de full price, que é a que vende os lançamentos, são essas lojas em grandes shoppings, e outlets, que aí são oportunidades de coleções antigas, essas 24 lojas estão nas principais capitais do Brasil, e o nosso canal muito forte também no e-commerce, a pandemia a gente cresceu, a galope também o nosso e-commerce, e curiosamente também nossa venda mais expressiva também foi na categoria de performance, acho que as pessoas elas estão buscando, mesmo durante a quarentena elas estão buscando se exercitar. Sobre os atletas que o Silvio perguntou, a gente tem algumas iniciativas locais, então eu já falei um pouco das provas, e a gente tem patrocínio de atletas, hoje a gente tem cinco atletas, na verdade quatro triatletas e um maratonista, então o patrocinado mais antigo é o Alfredson Costa, que venceu as sete vezes a maratona da Disney, ele está com a gente há oito anos, e a gente tem outros quatro triatletas, que é o Igor Amorelli, a Bruna Mann, a Vitória Lopes e o André Lopes, eles são aí grandes embaixadores da marca, eles são essas pessoas independentes e é muito importante não só quando a gente olha um atleta para patrocinar, óbvio que é o potencial dele como atleta, de vencer e de ter uma boa performance, mas a gente também se preocupa muito com os valores, com o que o atleta, como é que ele se expressa e como ele se coloca, então é muito legal isso por parte da New Balance e a gente se preocupa demais com relação a ter embaixadores e ter pessoas que vão de encontro aos valores da marca, isso é fundamental. Vamos falar de coisa boa, então? Ó, eu tenho aqui na minha mão, esse aqui é o tênis que eu mais testei no canal, é um dos tênis que eu mais gosto e é que eu vi maior evolução nos últimos tempos e vocês vão aprender agora como é que fala o nome corretamente. Eu gosto de falar 1080, mas eu acho que é 1080 e tem também esse outro rapaz aqui que ele é mais novo, é o irmão mais novo da marca, que é o New Balance Tempo, que eu acho que ele veio para tirar de linha usante, explica para a gente aí as novidades da marca para esse ano, o que a gente pode esperar da marca que já é bem famosa por ter tecnologia de ponta, tênis espetaculares, lindíssimos, confortáveis, o que a gente pode esperar da New Balance em 2020, no caso agora 2021 também, com essa confusão toda e podemos esperar de repente um modelo com a tal, que todo mundo está de olho, que é a tal da placa de carbono, não precisa, acho que não precisa não. Ai, que boa, boa pergunta. A New Balance ela trabalha basicamente com duas plataformas de tecnologia a Fresh Foam que é essa que você mostrou o 1080, a gente fala 1080, então os gringos falam 1080, mas enfim, pode ser 1080, 1080, não importa, o 1080 do tempo eles estão nessa plataforma Fresh Foam que ela é muito mais focada em conforto, então tem esse composto desse EVA, no caso do 1080 do tempo, esses produtos que estão mais no topo da coleção eles têm o Fresh Foam X que ele tem aí uma recortes a laser, a gente fala que é o Fresh Foam dentro do Fresh Foam, ele usa a geometria inteligente para te dar mais suporte, mais estabilidade em algumas partes, nas regiões do pé e outras mais conforto e até propulsão. Então temos essa plataforma o Fresh Foam e se não me engano foi há uns dois anos atrás que a gente lançou uma segunda plataforma que é a Fuel Cell. A Fuel Cell ela é um pouco mais forte, foco em, a Fuel Cell tem um pouco mais foco em velocidade, então ela é muito mais responsiva, aquela batida um pouco mais seca, enquanto o Fresh Foam você tem aquela sensação mais de conforto, a Fuel Cell ela tem essa responsividade maior e sim, teremos o tênis com a placa de carbono que é o Fuel Cell TC. eu vou voltar um pouquinho para contar a história dele que essa história é bem bacana. A gente patrocina uma atleta que é a Jenny Simpson ela venceu oito vezes uma prova lá em Nova York que se chama Fifth Avenue Mile então essa milha virtual ela foi inspirada nessa milha que eu contei para vocês ela foi inspirada nessa Fifth Avenue Mile que é uma prova super tradicional lá em Nova York que é um tiro de uma milha tem a categoria Elite mas também é uma prova que participa muito família é uma prova bastante técnica que ela tem diversas largadas por faixa etária e por gênero mas enfim a Jenny Simpson ela ganhou oito vezes essa prova e a New Balance ela tem uma tecnologia que é o Data to Design então ela usa muito o Big Data dos corredores para ela desenvolver os produtos então esse 1080 que você mostrou Silvio ele tem esse Data to Design e especificamente na Fuel Cell eles usaram os dados da Jenny para lançar e para criar um tênis que chama 5280 esse 5280 é um tênis super baixinho ele tem uma plaquinha também ele já tem uma plaquinha de carbono mas ele o visual dele ele parece uma uma sapatilha de atletismo ele é tênis para explosão para curtas distâncias mesmo e esse tênis 5280 foi o que inspirou o Fuel Cell TC que é o tênis da placa de carbono mais amortecimento que a gente fala que o Fuel Cell TC ele foi da milha para a maratona então a gente usou o Big Data de vários corredores e esse tênis o Fuel Cell TC ele tem o composto do EVA do Fuel Cell junto com a placa de carbono para te dar mais resposta na passada para te dar mais propulsão esse tênis Fuel Cell TC ele estava sendo testado desde a maratona de Londres do ano passado o Fredson correu a maratona de Nova York no ano passado com ele e ele bateu o recorde pessoal ele foi o melhor atleta sul-americano na prova e a gente vai lançar dia 20 desde julho já temos data o que é muito é o que é muito bom a gente teve muitos atrasos tivemos que rever todo o nosso calendário por conta da pandemia mas a gente já tem uma data para lançar ele dia 20 de julho a gente vai lançar ele aqui no Brasil o preço vai ser um pouco salgado ele vai custar R$ 1.299 a gente vai trazer obviamente um volume super restrito muito pequeno e vai estar disponível para venda nas principais lojas especializadas de corrida e nas lojas New Balance e e-commerce da New Balance claro que eu não vou deixar de passar a oportunidade e falar pode mandar um para cá que a gente testa e mostra para os corredores também mas meus amigos vocês acompanham o canal sabem que eu também gosto de correr prova de trilha temos tênis de trilha também na New Balance, Mari? temos sim o Ierro então o Ierro hoje ele está na sua quinta versão lá no nas suas primeiras versões a gente chegou a trazer alguns Ierros aqui para o Brasil e a gente ficou um tempo sem trazer porque por mais que o mercado de trilha esteja crescendo a quantidade de pessoas aderindo a corrida nas trilhas e as provas a quantidade de provas do ponto de vista de negócio é um produto que ele demora um pouco mais para vender e ele é um produto mais nichado mas esse Ierro ele além de tecnicamente muito bom com o solado Vibram tecnologia Fresh Foam ele tem o Tube Protect também ele está maravilhoso como todos os tênis da New Balance a gente tem uma preocupação muito grande com o design eu particularmente gosto muito do visual dos tênis da marca está bem atual atualizado com as tendências e assim acho que a estrela da coleção é o Fresh Foam Ierro a gente lançou ele no início do ano ele já deu sold out deve ter uma coisinha aqui outra ali de pouca numeração mas ele já esgotou a gente tem uma outra opção também que é o Irish Trail que ele é ele tem um pouquinho menos menos de tecnologia comparado ao Ierro mas é uma versão um pouco mais em conta um pouco mais barato e agora no segundo trimestre a gente deve lançar outros modelos se tudo der certo não sei precisar a data mas vai chegar também um outro que chama achando também com esse lado de Trail e essa categoria ela tende a crescer ela tende a crescer aí bastante não só lá fora como aqui a gente tem focado bastante aí nessas nessa coleção aí de trilha então vocês viram aqui né a Mari já deixou passar que vamos ter um tênis com placa de carbono já está chegando e também os tênis de trilha vocês viram que são tênis e eu gosto os tênis da minha massa são muito bonitos não é porque a Mari está aqui são realmente muito bonitos agora aproveitando já esse embalo aqui podemos esperar a New Balance para o futuro do Brasil continuar trazendo coisa boa continuar operando aqui no Brasil ou de repente do nada ela vai nos abandonar com esses tênis lindos aqui e deixar a gente com água na boca não a gente veio para cá mesmo hoje eu fico muito feliz assim de ver a trajetória da marca como a gente cresceu aí enfim nosso papo obviamente está sendo muito focado aqui na performance na corrida mas nas outras categorias a gente também vem colhendo os frutos desse trabalho que a gente tem desempenhado ao longo dos anos e sim viemos para ficar e eu tenho visto hoje eu vejo muito mais nas ruas nos parques quando estavam abertos muito mais pessoas usando o New Balance do que anteriormente e aquele corredor que antigamente tinha um certo preconceito da marca é uma marca de lifestyle é uma marca de casual será que eles têm uma tecnologia relevante importante fazer frente às grandes marcas esportivas de mercado então sim a gente hoje é considerado pelo corredor e é um misto isso também de muitas iniciativas não só as grandes maratonas internacionais a própria coleção em si a gente evolui muito a questão da tecnologia todas as iniciativas de marketing que a gente faz aqui no Brasil todas as comunicações redes sociais e lojas todo o trabalho que a gente também está fazendo não só nas lojas da New Balance mas também no canal Multimarca então fico muito feliz em dizer que sim daremos continuidade ao nosso trabalho o que é difícil também de precisar Silvio como é que vai ser também de novo eu tinha tudo muito certo tudo muito planejado até o final do ano e a gente já está vendo a coleção do primeiro semestre de 2021 vem muita coisa boa também eu infelizmente não posso dar spoiler não posso falar mas vai vir coisas legais coisas muito legais inclusive evoluções aí tanto da coleção de Fresh Foam quanto da Fuel Cell espero aí que a gente consiga realizar aí as grandes provas no próximo ano mas o futuro aí é é um futuro muito bom para a marca devemos abrir mais lojas aqui no Brasil inclusive queremos manter o nosso crescimento aí no e-commerce a gente tem visto aí que o que o consumidor brasileiro tem é é usado aí as ferramentas online está se digitalizando muito mais e acho que isso veio para ficar então temos aí um futuro muito bom aí pela frente vocês viram como que a pessoa quando ela corre ela fala com brilho nos olhos do que ela do que ela trabalha e entende do assunto e esse momento da pandemia que a gente ficou todo mundo recluso como é que foi a Mari Piz já pensou em correr uma maratona nesse momento já fez algumas promessas impossíveis como é que está agora a profissional vamos esquecer um pouquinho da marca e pensar na Mari nossa amiga que já apareceu várias vezes aqui no canal bom enfim acho que durante a pandemia muita coisa mudou na minha vida isso é bom a máxima distância que eu já corri na minha vida foi 15k já fiz umas provinhas de 10 muitas de 5 de 4 7,5 nas provas de 15 mas a única prova primeira e única prova de 15 que eu corri foi há um ano atrás exatamente um ano atrás aqui em São Paulo da New Balance e quando eu completei eu fiquei muito tentada no mundo gente e aí agora a próxima é meia maratona quando é maratona claro que acompanhar muitos corredores fazendo essas grandes provas lá fora dá aquela né aquela coceira aquela vontade de estar ali correndo também mas a triste notícia é que eu não fiz o fortalecimento correto depois que eu depois que eu concluí essa 15k em todo o meu ciclo de treino e eu fiquei com uma tendinite no quadril que eu estou trabalhando fortalecendo entre o dia a dia e no trabalho e a vida como atleta amadora eu acabei focando um pouco mais na vida de profissional de gerente de marketing do que atleta amadora mas eu voltei aí durante a quarentena eu dei uma reprogramada aí nos meus hábitos isso está sendo muito 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 legal para mim eu tenho acordado todo dia bem mais cedo 6 horas da manhã eu sei que tem gente que acorda bem mais cedo que isso mas para mim eu tenho acordado cedo tenho feito bastante meditação tenho feito fortalecimento em casa hoje inclusive estava um frio aqui em São Paulo está frio e sempre bate aquela preguiça mas eu estou brigando com a preguiça todo dia para conseguir fazer alguma coisa e mexer então fiz 40 minutos aí de fortalecimento tenho corrido duas vezes por semana na rua o que infelizmente a gente tem que correr de máscara e está um pouco difícil a respiração o batimento cardíaco que fica lá no alto mas enfim é a única forma que a gente consegue correr agora e assim eu não tenho na verdade uma prova alva até mesmo porque a gente não sabe quando terá uma nova prova penso muito em fazer uma meia maratona fora e Nova Iorque é uma cidade que me brilha os olhos mas tenho até minha alimentação também eu graças a Deus tenho uma genética boa não tenho problemas em gordar emagrecer então eu não tinha uma alimentação tão saudável assim eu adoro massa eu adoro pão adoro farinha branca e glúten e ultimamente eu tenho tirado um pouco esses alimentos mais processados amo pizza não abandonei minha pizza de domingo à noite mas eu tenho comido muito mais proteína como a gente estou há mais de 100 dias aqui em home office a maioria das pessoas estão em home office vão vez ou outra para o escritório caso precisem de alguma coisa específica lá mas está todo mundo em regime de home office então acaba que você cozinha na nossa casa você consegue comer um pouco melhor então eu melhorei minha alimentação e curiosamente nessas corridinhas aí que eu fiz desde que abriu e a gente voltou a correr de máscara na rua eu percebi que mesmo em tempo parada eu melhorei até a minha a minha performance eu melhorei a minha forma aí de correr e eu acho que foi muito por conta disso fazendo uns hits aí em casa fazendo um fortalecimento em casa e comendo melhor então essa essa quarentena toda aí me fez rever alguns hábitos que é muito doido a gente é do mercado esportivo a gente é super fit estar no meio dos atletas patrocinados mas não necessariamente a gente segue a risca tudo e eu estou muito feliz de estar reprogramando meus hábitos e estar me inspirando com tantas pessoas que estão próximas da gente tantos corredores amadores youtubers até pessoas como você Silvio que acordam cedo vão lá treinar eu tenho me inspirado muito e estou resiliente aí nessa minha escolha e quem sabe ano que vem a gente não arrisca uma meia uma maratona acho que está um pouco mais para frente eu não sou uma pessoa que também quero sei lá de ir do 5K uma maratona em um ano na minha opinião eu não acho isso saudável claro que a maratona eu acho que é o grande desejo de todo mundo mas para mim é muito importante que eu faça um ciclo saudável e cresça e vai evoluindo pouco a pouco a corrida não é um esporte que é temporada na minha vida é permanente isso eu pretendo ser velhinha e continuar correndo então eu não tenho pressa para fazer maratona eu tenho certeza que eu vou fazer um dia mas eu acho que o próximo objetivo vai ser a meia mesmo vai ser a melhorar nos 10 nos 15 voltar mas o próximo objetivo vai ser a meia Amai nós estamos todos na mesma situação todo mundo parou zerou planilha é uma oportunidade única onde você vê a maioria dos corredores tendo que recomeçar a montar planilha aquela pessoa que estava tendo uma maratona de repente ou no meu caso estava no meio do ciclo de maratona parar ou você que estava de repente teve uma lesão então relaxa vamos voltar a correr com calma não se precipite se você quiser correr a meia pode vir correr comigo ter o prazer de te acompanhar sem pretensão de tempo curtindo a prova se a gente for pensar a maratona é algo um pouco sofrido porque a gente fica 4 a 6 meses fazendo um ciclo de treinamento e trabalhando e tendo aquela quantidade de coisas e abdicando de um monte de coisa a meia maratona não é uma prova que você consegue ter um ciclo razoável de treinamento e consegue curtir a prova também então você vai gostar de correr a meia eu tenho certeza eu queria aproveitar e te agradecer o ano passado nós fizemos uma ação muito bacana aqui no canal que foi a correr da Wings for Life nós montamos o time da Nubalas onde tivemos vários amigos que tem canal que tem instagram vários amigos envolvidos com a causa a Wings for Life pra quem não conhece é uma prova onde todo o valor arrecadado é revertido pra pesquisa das células da medula espinhal a Mari veio fazer um treino aqui no Rio eu encontrei com ela estava eu ela e a Iris lá no aterro não conhecia a Mari pessoalmente sobe o whatsapp sempre eu tenho uma dúvida de Nubalas e falo Mari me explica isso aqui é isso mesmo vou fazer o review ou peço pra ela me manda esse tênis aqui mas sempre o whatsapp ou numa prova ou outra mas pessoalmente não tinha encontrado ainda e aí falei não vamos contar essa ideia ela gostou da ideia comprou a ideia montamos um time acho que era de 15 a 20 pessoas todo mundo correndo de Nubalas todo mundo fez review todo mundo gostou então eu fiquei muito feliz de ter integrado esse time e pode ficar à vontade de produzir iniciativas como essa tanto aqui no canal como em outros lugares também porque eu sei que isso foi de coração porque você é simpaticíssima gente boa entendeu e a marca também eu acho que tem tudo a ver com o DNA dela e pode emendar e ficar à vontade pra poder entrar nos agradecimentos finais e a palavra é sua fica à vontade e muito obrigado por esse espaço já adiantando porque não é todo mundo que se disponibiliza ainda mais nesse momento todo mundo o home office o home office meus amigos é pior do que trabalhar local porque você não para de trabalhar então esse negócio de ficar em casa e solos no sofá é mentira o home office trabalha muito então para um pouquinho poder gravar com a gente contar um pouco da história da marca falar sobre as novidades isso aqui não é qualquer um que consegue passar isso pra gente então muito obrigado já por tudo isso e o que vem pela frente também já vou adiantar agradecer também Ah Silvio que legal você lembrou da Wings foi muito legal pra gente ter participado e eu lembrei também a gente conheceu há dois anos atrás na nossa prova o corredor especial Biel conhecemos o Biel e o pai dele e a gente começou a apoiar eles começamos a mandar produtos começamos a ajudá-los eles também são parceiros da marca e isso é muito que a gente acredita a gente sempre vai apoiar as causas sempre vai apoiar pessoas que tem esse carinho pela marca que estão dentro do nosso posicionamento e assim para mim como profissional é muito gratificante também poder proporcionar isso e poder viver essas iniciativas aí junto com a marca quero agradecer imensamente você Silvio pelo espaço é muito legal contar um pouquinho mais da marca contar um pouquinho mais de mim eu tenho visto muito ter acompanhado muitas tendências tem rolado muitas pesquisas sobre mercado sobre o consumo o que vai acontecer no pós-pandemia e o que eu posso dizer é que eu tenho certeza que eu estou saindo uma pessoa eu vou sair da quarentena uma pessoa muito melhor do que quando eu entrei e isso não é piegas isso é verdade eu acho que todo mundo acho que teve uma imersão aí na sua própria vida teve mais tempo para repensar e ficar em casa repensar muitas coisas não só familiares profissionais relacionamento com amigos relacionamento com parceiros então isso foi muito muito importante e no que diz respeito as marcas eu acho que as pessoas elas estão buscando marcas muito mais humanas marcas mais verdadeiras e o que não só a Anibalas pelo fato de ter produtos tão incríveis ela eu que tenho bastante contato com os executivos a Anibalas é uma empresa familiar eu conheço o dono da marca a gente tem uma proximidade com os autos executivos de lá e é muito é muito legal assim que eles vivem o que é o discurso da marca eles é o que a gente fala walk the talk eles não falam uma coisa e fazem outra isso é muito legal ver muitas vezes eu gostaria que a marca fosse um pouco mais arrojada e mais agressiva em algumas atividades algumas ações e hoje eu vejo que eles sempre foram muito fiéis ao que eles acreditam foram muito fiéis aos valores deles o que eles tinham como valor de marca e eu acho que nesse pós-pandemia que está todo mundo vendo todas as iniciativas das marcas ou até influenciadores sendo desmascarados ou marcas que não estão tendo uma posição tão bacana durante esse momento difícil eu tenho certeza que a Anibalas ela fez as escolhas certas com todas essas iniciativas que a gente fez durante e muitas outras que a gente fez antes da própria pandemia e eu tenho certeza que todos nós vamos levar essa pandemia como aprendizado para o resto das nossas vidas e espero que por mais que seja de um jeito torto no meio do caos é muito triste esse momento que a gente está vivendo muitas mortes e muita dificuldade uma crise muito grande mundialmente falando não só aqui no Brasil mas eu acho que a gente tem que tentar sempre olhar o lado positivo usar esse momento difícil e tentar trazer coisas boas para a nossa vida esse é o recado então eu agradeço você Silvio agradeço você que está aí que ouviu até o final esse vídeo e um beijão muito obrigada até a próxima nos vemos aí pelas ruas tomara que em breve tomara que com vacina e sem máscara ou se for com máscara também está valendo que importa a gente corresse bem pessoal Thais espero que tenham gostado do vídeo como vocês viram um vídeo extenso mas com muita informação muitas curiosidades conhecemos todos os detalhes da New Balance essa marca gigante americana que tem aí pretensões ambiciosas como vocês viram tênis lindíssimos responsabilidade social e tudo mais queria mais uma vez agradecer a Mari Piri por ter participado dessa gravação com a gente por ter contado um pouco da história e falado com a gente tudo sobre a marca e você o que achou? conheceu as novidades? o que pode esperar por aí? tem bastante coisa né? gostou do vídeo? deixe seu like compartilhe com os amigos compartilhe com um amigo um amigo que tem interesse em conhecer as marcas tem curiosidade saber como é que funciona da onde surgiu as novidades e tudo mais esse aí é um excelente conteúdo conteúdo extenso mas diferenciado dá aquela hora pra gente se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse um conteúdo diferente com muita informação ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem como esse por exemplo vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha também nas mídias sociais no facebook no instagram no estrava tudo é programa quilometragem tudo junto sempre com K e é fácil de encontrar certo? e até o próximo vídeo valeu e aí vídeo Obrigado.